Olá, seja bem-vindos. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal no YouTube. Eu sou o Dr. Paulo Valzac, me dou boas-vindas, é claro, e aloha! Vem participar aqui do nosso canal Roponopono. E já deixo aqui também a dica pra você. Participa do nosso WhatsApp, você vê o número aqui em cima, você pode entrar no WhatsApp, chegando lá, você já ganha o aplicativo Roponopono, CD Roponopono, tem as orações ancestrais, os vídeos sobre o Roponopono, os dois vídeos principais, você pode solicitar. Tem uma infinidade de ferramentas, recebe um link onde você recebe todas as nossas mensagens anteriores, aquele dia da sua entrada, e aí o pessoal te encaminha pra um grupo. Nesse grupo, segunda, quarta e sexta, muito leve, você recebe uma mensagem. Aquela mensagem vai fazer você refletir, você melhorar o momento que você está passando aí na tua vida. Essa semana, nós estamos falando sobre o medo. Como o medo é colocado como vilão na nossa vida. E nós falamos na segunda, na quarta, amanhã nós teremos nosso último áudio, e falamos que o medo, na verdade, ele não é o vilão, não. O que é o vilão da nossa vida é o desequilíbrio. Tudo que é muito, ou tudo que é pouco, é o desequilíbrio. O medo, ele veio na nossa vida como um sinal amarelo. E eu falo isso no nosso áudio. O sinal amarelo, o que que é? Atenção. Tem alguma coisa errada, né? Então eu preciso me prevenir. Não deixar acontecer, E de repente, quando eu deixo acontecer, eu vou ter que trabalhar com as consequências. Então, o sinal amarelo é o medo, um alerta racional, legítimo. O sinal vermelho é quando eu coloco muito medo na questão. E aí, o meu medo, ele vira imaginário. Medos imaginários paralisam a gente na vida. Principalmente aqueles medos que têm muito a ver conosco. Não vai dar certo, não vai funcionar, eu não consigo. Coisas que eu trago lá da infância, inseguranças que foram criadas lá atrás. Não só pelos nossos pais, não. Pela religião também. Pela própria sociedade, pelo contexto todo. Então, precisamos ter um alerta e entender isso. Tem pessoas também que não têm medo algum. E aí elas se aventuram para o mundo. Parece maravilhoso. Mas quando nós nos aventuramos sem as regras, nós também sofremos consequências. Porque nós não sabemos exatamente onde estão os perigos. Entramos nas armadilhas. São ilusões. São aquelas mágicas contos de fadas. Nós caímos naquilo. Às vezes por ingenuidade, outras vezes por não ter o sistema de prevenção dentro de nós. Bem, agora, uma das características mais interessantes é que as pessoas têm um medo de tomar a decisão. E esse vídeo veio falar justamente sobre isso. Vem te dar uma fórmula aí para você. Como eu dei a fórmula lá, e essa mesma fórmula, ela está muito mais trabalhada e profunda dentro do nosso curso de autoconfiança. O curso de autoconfiança você adquire lá no nosso WhatsApp. Todo dia 10 e 25 começam os nossos cursos. Um deles é o autoconfiança. Quando eu faço o curso de autoconfiança, eu multiplico a minha forma de entender o mundo de uma maneira mais preventiva, inteligente e clara. Então, eu diria para você a indicação do curso. que, claro, ele custa apenas R$65, algo assim. Você pode adquirir o curso, entrar, fazer no seu dia a dia. São 12 dias de cursos. Vai haver muita transformação aí na sua vida. E eu tenho certeza absoluta disso. Eu não sou uma pessoa que não fala as coisas sem ter a certeza. Então, pode ficar clara que vai fazer uma transformação aí dentro. Assim como o vídeo de hoje. Eu tenho certeza que esse vídeo vai contribuir com você. Eu nem vou perguntar como eu faço normalmente no final. Eu vou garantir para você que vai contribuir. As escolhas. Por que nós temos medos de escolher? Por que temos medos de errar? Então, uma escolha, muitas vezes, ela é feita em um processo em dois grupos. O primeiro grupo é aquele que está passando por uma experiência, tem que resolver aquela questão. Ele vai lá e vai escolher. E, às vezes, ele escolhe por impulso. É o que acontece normalmente. As pessoas têm decisões, escolhas impulsivamente. Impulsivamente, tem chance de dar certo. Mas tem a grande chance também de não dar certo. Isso é algo mal pensado, mal racionalizado. E o impulso, em geral, eu levo em consideração as minhas emoções. Então, imagina, eu resolver escolher alguma coisa pelo impulso da raiva, pelo impulso dos ciúmes, ou mesmo pelo impulso do medo, que, na verdade, mais não lhe trava do que faz a escolha certa. Então, aí eu crio dificuldades na minha vida. Você pode parar um segundo na tua existência e pode se perguntar, avaliar, refletir. Você vive hoje. Talvez seja alguma coisa que está levando você ao sofrimento. A pergunta é simples. O que você vive hoje é fruto do quê? É fruto das nossas escolhas. Essa é a verdade. É a mais pura verdade. Nós temos um aliado na vida. O tempo. Eu tenho que usar o meu tempo da melhor maneira possível. O tempo é tudo na nossa vida. E a segunda questão é saber escolher melhor. Mais assertivamente. de forma mais prudente. Bom, eu vou explicar para você um método que eu uso e isso para ensinar os meus alunos, ensinar as pessoas que chegam lá no nosso canal a respeito das escolhas. Então, vem comigo. Vem entender um passo a passo que vai te ajudar e com exemplos, inclusive, que eu dei nas minhas mensagens. Primeiro, quando você vai fazer uma escolha, você não precisa fazer a escolha imediatamente. Você precisa parar. O imediato carrega com você a emoção. Quando eu dou uma parada, a emoção, ela esfria. E aí, eu tenho tempo de usar isso daqui, ó. Esse aparato aqui que Deus nos deu. O cérebro. E é importante usar o cérebro, a racionalização de algumas questões para eu não cair nas armadilhas. Primeira coisa, o tempo. Dá um tempo. Não resolva agora, não decida agora, imediatamente. Doutor Paulo, mas de repente essa situação precisa de uma solução imediata. Então, respire, não entre na zona da emoção, mas racionalize a questão. Esse é o primeiro ponto. Dito isso, nós vamos para o segundo. O segundo é assim, Doutor Paulo, eu estou passando em uma situação. Tá, qual é a solução? Eu tenho uma solução. Errado. Ninguém tem uma solução. Eu tenho que ter várias soluções. Doutor Paulo, mas na minha cabeça não entra várias soluções. Eu só estou vendo uma. Então, o quê? Estou sem clareza. Não consigo enxergar outra solução. Só consigo enxergar essa. Então, o que eu preciso fazer? Buscar a clareza outras soluções. O que você pode fazer? Conversar com pessoas que já passaram por essa situação. Não que a solução da pessoa seja a sua, mas você vai entender o mecanismo. Então, o que é a sabedoria, entendimento, conhecimento, pessoas que já passaram por isso. Aí você consegue reformular a tua escolha naquela realidade. cada um tem a sua realidade. Mas eu posso pegar o mecanismo e olhar para a minha vida e falar assim, eu tenho outras soluções. Então, esse negócio de uma solução só, infelizmente, essa, pode até ser que essa seja certa e vai te levar ao caminho certo. Mas quando eu tenho uma só, eu perco as outras opções, as outras possibilidades de fazer a coisa até melhor. Concorda comigo? Então, o segundo passo é esse, buscar novas perspectivas, possibilidades. Terceiro passo, fundamental, isso funciona muito bem. Eu tenho que decidir ir para cá ou ir para lá. Eu faço ou não faço? Vamos um exemplo. Se eu vou para cá, quais são as consequências? Então, as consequências são uma, duas, três. Se eu for para lá, decidir de outra maneira, quais são as consequências? Uma, duas, três. E eu sempre falo para as pessoas, quando você for colocar as consequências, coloque as consequências, mas não é para o dia seguinte, isso não é muito coerente. Eu preciso colocar as consequências a longo prazo também. Então, a curto prazo e a longo prazo. Vou fazer uma escolha. A ou B, quais são as consequências de ambas? Ok? Vi as consequências. Não coloque na cabeça, tá? Isso daí vai criar ansiedade para você, estresse, vai fazer você se sentir mal, pensamentos torturantes. Põe no papel, ninguém põe na cabeça, todo mundo põe no papel. A escrita faz você olhar a situação de uma maneira diferente. Então, escreve lá no teu caderno, na tua agenda e olha para ela. Ok? Então, esse é um ponto importante. Agora, a grande pergunta. Se eu vou aqui na situação A, eu tenho essas consequências. Uma, duas, três. Eu consigo lidar com todas essas consequências? E aí você tem que ser honesto. Você tem que entender. Aquilo é consequência. Eu consigo lidar com isso? Qual o grau de dificuldade? de um a dez? É dez. Eu não consigo lidar com isso. E a outra? Eu consigo. E a outra? Médio. Você avaliou? Vai para a segunda alternativa. Você consegue lidar com essas situações? Sim ou não? Avalia. E aí você faz um peso. E aí você vai tomar a decisão. Mas antes de tomar a decisão, você vai entender que tem consequências. E eu agora vou. me preparar para aquelas consequências. É certo que o que vai contar é o sistema de avaliação das consequências. Porque se de repente eu tomei aquela atitude, estou lidando com as consequências e surge uma outra que eu nem imaginava, faltou alguma coisa. Deu para entender? Vamos ser bem práticos. Olha só que interessante. Tem uma aluna que chegou e falou Dr. Paulo, criei coragem, saí do emprego porque eu não aguentava mais, era muito estresse. Fui lá no meu empregador, olhei para ele e falei assim, eu quero a conta, eu quero a demissão, essa empresa é uma porcaria. E fui embora. Assinei a demissão e fui embora. Falei, muito bem. essa é a sua decisão? Sim, Dr. Paulo. O que o senhor acha? Foi pensada? É. Não, né? Não, não foi pensada, mas você não pensou? Não. O que você tem como consequência? É, você tem seguro-desemprego? Não. Você tem um outro emprego em vista? Não. Você tem filhos? Tenho. Quantos filhos você tem? Dois. Você conversou com o teu marido? Com o teu companheiro? Não. Quer dizer, peraí, deixa eu entender. Você tomou uma decisão achando que foi maravilhosa pelo impulso e foi a decisão que a gente chama aqui, não a pessoa, é a decisão. Decisão burra. Tem a decisão burra e a decisão inteligente. Foi uma decisão burra. E foi amargada, porque ela ficou dois anos sem conseguir um emprego. Dois anos. Então, de repente fez tudo errado. Passou necessidade, teve que utilizar outras ferramentas para se manter. Então, não foi algo muito bem racionalizado. O que tomou conta dela foi o impulso da emoção causada pelo estresse, pela desmotivação, pela ansiedade. Foi lá, fez o pior. Segundo, uma outra aluna chegou para mim e falou assim, o seu Paulo não aguento mais no meu ambiente de trabalho. Eu falei assim, então você faz o seguinte, faz o que eu chamo de transição. Tudo tem que ser feito transição na nossa vida. Então, primeira coisa, você quer sair dessa empresa? Quero. Você tem uma estrutura, por exemplo, de seis meses para sair da empresa e não morrer de fome? Metropolo. Eu estou pensando em fazer uma migração. Então, como que funciona? Funciona assim, manda currículo para todas as empresas, se certifica que você vai ser contratado pelaquela empresa e faz a transição. Chega lá, conversa com o teu empregador, fala, infelizmente, eu não consigo mais trabalhar nessa empresa e eu estou querendo ir para outra empresa. Por isso, eu vou me demitir. Dou uma semana para vocês não ficarem aí. Quer dizer, a pessoa está abrindo um universo de possibilidade para ela, sendo coerente, mostrando que ela está aberta e compreendendo também a empresa. De repente, passou uma semana, ela já se encaixou na outra. Se encaixou um salário melhor, um ambiente melhor, pelo menos foi tudo que ela me falou. E ela está melhor. Então, houve uma transição, ela se preparou. A decisão tem consequências que ela soube lidar. A outra tem consequências que ela nem viu, nem observou. Então, hoje, veja que tem duas questões aqui, bem práticas. Qual que você é? A aluna número 1, que foi pelo impulso, ou a número 2, que simplesmente parou, observou as consequências, vou lidar, vou me preparar e vou chegar lá. Pronto. Vê como tem uma diferença entre o A e o B? E é justamente isso que nós falamos essa semana nas nossas mensagens. e amanhã nós vamos complementar inclusive isso. Pra quê? Pra gente entender que toda a decisão que nós vamos fazer precisa ser uma decisão coerente, prudente. isso vale para os relacionamentos. Acabo com o relacionamento ou não acabo? Veja bem, tem gente que chega pra mim e fala assim, Paulo, o meu relacionamento, meu companheiro, foi embora. Foi embora. Peraí, como foi embora? Foi embora e não falou nada. Falou, acabou e sumiu. Eu paro. eu poderia dizer aqui pra você, eu nunca vi isso na vida, mas eu estou vendo isso assim constantemente, né? É o primeiro que eu acredito em três pontos principais aí. Pessoa, ela se relacionou, mas ela não trabalhou a comunicação. Então, você tem um relacionamento que não se comunicam. Segundo, um relacionamento que não tenha confiança. Terceiro, um relacionamento que não tenha o respeito, porque quando você se relaciona, você não é obrigado a ficar com a pessoa. Eu quero terminar o relacionamento, mas pelo respeito, pelo tempo que eu fiquei com a pessoa, com aquela intimidade, no mínimo, eu vou conversar com a pessoa, falar, infelizmente não dá. E, posso até apresentar um motivo coerente ou não, mas essa é a decisão. Então, eu preparo a pessoa. A preparação é o fundamento do respeito. Deu para entender que aqui, as minhas decisões são importantes, são necessárias? Por que eu vou sair de um relacionamento desrespeitando, não dando confiança, não me comunicando, sendo que eu poderia lá, de forma bem clara, fazer tudo isso? Uma escolha boa para uma transição. A outra pessoa, talvez, não vai sofrer o impacto que está sofrendo hoje. Então, nós temos várias decisões, não só na área profissional, não só nos relacionamentos, mas também na família, no trabalho, importante, várias sessões, no convívio com as pessoas. Eu posso decidir melhor, eu posso escolher melhor, eu posso ir pelo caminho da prevenção, da prudência. Eu sei que falo que o caminho é a prudência. Aquilo que eu vou fazer, vou fazer de uma maneira prudente. Eu não sei se é o certo ou se é o errado, porque nessa classificação não entra isso. Entra o prudente. O que é o prudente? Eu não vou fazer mal a mim, em primeiro lugar, mal a ninguém. É algo prudente. O prudente, ele tira essa, sabe, essa dor que existe na decisão. Por exemplo, vou terminar um relacionamento, vou fazer de forma prudente. Vou fazer uma transição. Vou pôr emprego, transição. Vou conversar com o familiar sobre algo importantíssimo. Escolho isso, vou lidar com a consequência? Vou. Como? Isso. Deu pra entender? Então encaixa na sua vida, na tua realidade, essas informações. Esse passo a passo. Bem simples, muito prático. A gente estuda muito isso. A gente conversa com as pessoas muito sobre isso, porque a maioria de nós tem dificuldade de decidir. Hoje eu consigo decidir um pouco melhor do que antes. E mesmo assim, às vezes, eu esbarro em consequências que eu nem imaginava que teriam. Mas, é claro, faltou conhecimento. Quantas vezes chegou pra mim alguma situação que de repente eu olho e falo, isso é consequência de alguma coisa que eu não sabia. Aquilo que a gente não sabe. Não sabe lidar. Não sabe entender. Não aprende. Não entende. Aquilo que nos leva ao sofrimento. Então, segue as dicas pra você aí. Espero que, claro, eu acredito que com essas dicas fica muito mais fácil, né? É colaborativo, né? Você está passando por um momento que tem medo de decidir? Tem, doutor Paulo. Então, usa esse processo. Eu desenvolvi ele. Pra mim, funciona. Pros meus clientes, funciona. Pros meus pacientes, funciona. Pros meus alunos, funciona. Eu tenho certeza que aí vai colaborar com você também. Isso tem a ver com o roponopono? Perceba bem. Tem tudo a ver com o roponopono. Mas, tudo a ver. Primeiro, pra que você faz roponopono? Ah, eu tô pau pra limpar. Limpar o quê? Às vezes, uma memória. Limpar uma crença, uma dificuldade, algo que está bloqueando. Espera aí. Tudo isso, de onde surgiu? Consequência. Do quê? De algo mal elaborado. De algo mal decidido, por exemplo. Então, decidir, foi mal, de repente, eu estou acolhendo essas consequências. São as crenças lá que não estão bem formuladas. São impulsos que eu tive e complicou. Vou fazer uma pergunta pra você falar, pra você ver se realmente tudo que eu falei não é de plena razão. Você já passou por alguma situação na tua vida que você teve um momento, como todos nós, teve um momento de impulso, impulsividade? Falou alguma coisa pra alguém que a magoou? Fez alguma coisa pra pessoa que magoou ela? Fez algo que você não devia ter feito isso? Eu tenho certeza absoluta, principalmente pras pessoas que são honestas consigo mesmo, que têm autoconhecimento e, claro, e a humildade de reconhecer, vão dizer, sim, doutor Paulo, eu já fiz isso. Eu, particularmente, já fiz. E não foi uma, duas, foi muitas até eu atingir essa maturidade. Hoje, talvez, eu continue fazendo, mas muito menos do que antes. Por quê? Porque eu consigo escolher melhor a minha atitude antes que a emoção tome conta. Então, segue aí a dica pra você e, claro, aguardo você lá no nosso canal WhatsApp pra você receber as mensagens, melhorar, crescer e ter uma vida, claro, mais leve, melhor, escolhendo melhor. Forte abraço pra você e, claro, Aloha! Olá, seja bem-vindo e deixe-me te apresentar as nossas imersões. O que afinal são imersões? Bem, são aulas breves, um mini curso, mas com um diferencial. São rápidos e vão direto ao ponto. Tem soluções práticas e muito realistas. Tudo muito bem focado e bem estruturado. São vídeo-aulas ou audio-aulas pré-gravadas. Você faz no seu ritmo, no seu tempo. Se você procura hoje decidir por algo, resolver uma questão ou mesmo solucionar um problema, esta é a melhor opção para você agora. São quatro imersões disponíveis até o momento. primeiro, as chaves da prosperidade. São dez dias de aprendizado financeiro bem prático. Você vai arrumar a sua vida e fazer as pazes com dinheiro. Tem procrastinação, uma imersão para organizar aí a sua vida. Chega de deixar as coisas ou mesmo a sua vida para amanhã. Porque, afinal, a sua vida acontece agora, nesse momento. Temos também a imersão renda extra, onde explicamos passo a passo como fazer seu plano de negócios. assim, você vai acertar no alvo e criar a independência financeira. E nossa última imersão, os doze passos de cura do ropolopono tradicional. Você vai aprender passo por passo como realizar a cura de doenças emocionais, físicas, vícios, desacordos em família e repetições que vêm ocorrendo em sua jornada. tudo com a extraordinária técnica do ropolopono. Tudo bem simples, bem prático e funcional. Sem contar que temos mais de 20 cursos terapêuticos também. E os cursos são de profundo impacto e têm o poder de mudar a sua vida, a sua percepção do mundo, além de proporcionar uma incrível transformação na sua jornada, na sua vida. vem participar conosco. Peça informações aqui no nosso canal WhatsApp. nós temos 40 anos de experiência na área da saúde para compartilhar com você. E a grande novidade, agora você pode fazer a sua imersão a qualquer momento, qualquer lugar, ela está em nossa plataforma de cursos. Basta realizar o pagamento e você terá acesso a todo o conteúdo, sem precisar esperar nem mais um segundo. Então, vem conosco! e você próxima Track